Se liga que o pai de você não é bom matar na pista, você só ganha a última batalha porque eu não, ela foi racista E nunca que você não é da minha procedência, se liga que eu chego e boto em consciência Consciência preta 100% africana, você não teve sua postura, isso foi bacana É tipo assim, eu violando essa postura, pena que você só tem postura e não manda bem Na rima não é nada, não é provisada, você só manda as minhas marinhas manjadas ou decoradas Tudo que você ensaiou no escritório de casa, fica de metropolitana, isso aqui vai virar a caixa de casa Então você vaza e corre, porque se não morre, é tipo estourar champanhe, então é que não corre Se eu depender ser o campeão, arranca sua cabeça, não se esqueça que a menor rima prevaleça É tipo assim, eu toquei uma embolada, mas sempre não tenho a postura perante a rapaziada E todo mundo a escritura é sagrada, mas a tua rima nem porque ela sempre tá manjada Vai arranca minha cabeça, irmão, pra ter o estudo Você é o seu melhor presente, porque aqui tem conteúdo, coisa pra você aprender Que no livro você hoje não consegue absorver, você saiu de postura, irmão Se liga que eu mando aqui na improvisação, sabe que eu ando aqui no momento do verso anterior E até você postura, então você tá lento, é isso que eu faço, um verso diferente Pra poder vir aqui, dar uma na sua mente, não sei porque você tá batalhando Você deveria estar em outro lugar, meu irmão, estudando, porque pra isso você não sabe Parceiro, em outra carreira, amigo, você vai e mexe, porque o que você sabe, você mandou E perante a rapaziada, aqui no banco, você pereceu Bom, sua camisa, tá cinza, deixa eu falar Após essa batalha, em forma de cinza, você vai ficar Porque, irmão, você vai clamar Tá ligado o que eu faço, se o cristal é aqui, não é pra já Você tá aí, você tá nervoso Tá meio ofegante, mas tá ligado o que eu faço, se o cristal é aqui Só que eu não vim pra animar o baile, mas eu não sei fazer o cristal e pão, você vale Eu sei que você tá impaciente, eu tô até aqui, buscando alguma coisa na minha mente Pintê, eu tô vendo ali, eu não pede, e o nome tem pra você, mano, eu só trilho Olha só, você só dá desgosto, e perante a rapaziada, irmão, você é um monstro Só que você é um monstro, na aparência, pintê, o cristal e o imacenando a nossa eficiência Tá vendo a diferença que eu faço? E agora é com você, irmão, nós estamos aí embaixo Eu vim na ginga, na pitinga, tipo inércio, falou pra seguir outra carreira, foi a carreira do anço Não sei se você entendeu, eu não olho e coca, culpa de mim, eu tenho que ter medo de ser saco e que foi, foi foca É tipo assim, eu não entendo na disciplina, carreira da anço, da marina, cheia de cocaína É tipo assim, eu tenho risco, você tem patina na marina, eu tenho patina no estisco Eu não tenho game, não sei se você entendeu, mas você tem a cara, eu não tenho game Não sei se você vai compreender a rima aqui, com qualidade preta e do zumbi Eu não tenho a africa bombata, eu vim do gueto, eu tenho a africa porque o meu pino também é preto Não sei se você entendeu do raxx, se que tem o estragete da lata que tu faz xx, xx, muita treta Tranquilidade que pode comer, você tá saudade na careca, isso quem vai entender é o teu bigode Mas você tá mais pra igual que o teu de tagode, então ele fode Aí o bagulho, ficou crime, cês tão de... Quero ver a contribuição pra gente aparecer bonitinho, caralho Gaspari Barilo para o Baculha É isso sim, caralho Barilo para quem gostou mais da Rima de Onyce Show Barilo para o Baculha